Bem pessoal do BlogAuto, eu sou o Fabiano Mazeu e hoje a gente vai andar no Audi Q5. Roda a vinheta! Então pessoal, esse aqui é o Audi Q5, a segunda geração, a B9. É feito sob a plataforma da MLB Evo, é uma evolução da plataforma antiga da primeira geração. E a mesma que equipa o Audi A5, a Q7, desculpa, Q7. Então, vamos analisar o design desse carro. Começando aqui para essas rodas lindas, uma roda diamantada com fundo cinza, aro 20, pneu 255, 45 e 20. Nesse caso aqui é um Pirelli Scorpion Verde. Eu acho que a coisa que mais destaca é essa linha aqui, se a gente olhar aqui, essa linha aqui de cintura do carro. Até pouco tempo atrás, essas linhas de cintura da Vox eram muito retas. Agora elas estão começando a ter um volume, aqui elas começam a ter um movimento. Aqui na curva da traseira também ela sobe, alarga. Ficou bem legal, eu gostei muito desse movimento, dessa curva aqui no design. Essa versão é Ambition. Ela tem, ela não tem cromados, né, só nos logotipos. Ela aqui, ela recebe acabamento negro. Azul na varra. É uma cor muito bonita. Na traseira, eu acho que a grande mudança é essas lanternas que vêm mais para o centro. Mas não perdeu essas luzes da parte inferior aqui. Então vamos começar aqui pela abertura do porta-malas elétrico. Um detalhe interessante é que as lanternas sobem junto com a tampa. Tem luz de LED aqui em cima. Tem vários porta-objetos aqui. Tem uma iluminação aqui. A outra do outro lado. Tem um porta-objeto aqui. Prende ali. Outro aqui. Outra coisa legal é isso aqui, o ganchinho para você prender sacola. Isso aqui é para soltar os bancos. O step está aqui embaixo. Ele é... Deixa eu soltar isso aqui que a gente já vê o step. Ele é daquele tipo temporário e não está inflado. O compressor está ali embaixo. E aqui é o ar. Tem que encher ele. Legal. Ocupa menos espaço. A gente está vendo aqui o carro. Dá mais uma voltinha. Vou fechar o porta-mala. Não, a gente fecha depois. Aqui a porta-traseira, o espaço. Aqui o espaço para o banco traseiro. Podem ver, é muito bom. Porta dianteira. Os bancos bem esportivos. Os bancos bons. Regulagem. E aqui o coração. Que é o... Agora podemos dizer cada vez mais presente esse 2.0. Que tem 252 cavalos. A gente testou dois carros recentemente com esse mesmo motor. O Macan. E o Audi A5. É um 4 cilindros. Turbo. De injeção direta. 252 cavalos. 37,7 kg. Força metro de torque. Naquele platô. Bem reto. Nessa versão Ambition. Ela também recebe farol full LED. E o detalhe que eu acho que esse nomezinho aqui diz muita coisa. Que é o... A tração 4. Que faz com que seja uma da tradição da Audi. Dois amortecedores. Não precisa... Não tem... Pino pra... Bracinho pra segurar. É automático. Aqui tem o botão que você pode fechar o porta-mala. Só. Ou travar o carro inteiro. Então... Fechando o porta-mala. Tarta traseira. Então vamos... Agora entrar no carro pra gente andar. No... Audi Q5. Ambition. Estamos aqui no Q5 Ambition. Tá com o ACC ligado. A gente vai até testar isso. Esse aqui é o P9, né? A segunda geração do Q5. Deu uma evoluída boa. Um carro que... Tem muitas qualidades. E... A primeira versão, a primeira geração, o B8, foi lançado em 2008. E ficou até 2016, quando foi lançada essa aqui. O que é feito sob a plataforma é MLB Evo. É uma evolução da plataforma anterior. Mais qualidade. E esse aqui é um... Uma característica. O Q5 é feito no México. Na unidade fabril lá de San José, Chiapá. E... Por isso que ele vem pro Brasil, até é mais fácil pra Audi transescal pro Brasil. Com todos os acordos bilaterais com o México. O motor é um 2.0, tradicional TFSI, que já tá usando... É um 4 cilindro de 252 cavalos. 37,7 miligramas força-meto de torque. De 1.600 a 4.500 RPM. É um motor que a Audi usa no A5. E a Porsche usa no Macamu, entre outros. É um motor muito bom, valente. Torque que é uma delícia. Esse carro aqui, ele tem tração 4. Integral, tem que ter um, tem regulagem. O câmbio é um S-Tronic de 7 velocidades, dupla embreagem. E forma um conjunto assim, bem campeão. É muito econômico, nós estamos a 105 km por hora. Tá a 1.750 RPM. Bem tranquilo. Bem, 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 baixa a rotação. Essa aqui é a versão Ambition, né? A mais completa de todas. Ela tem o, como eu já falei, o ACC, que é o Active Cruise Control, né? Que mantém a distância do carro da frente. Se o carro sair, ele volta pra tua velocidade. Ele tem Line Assist, ele tem Park Assist, que ele estaciona sozinho, sai de vaga sozinho. Ele tem o Drive Select, que você muda as opções do carro. Ele tem, agora tá, né? Ele tem a eficiência. Ele tem uma opção Off-Road. Tem uma opção Comfort, automático, dinamic e individual. Que muda bastante aspectos do carro. Muda até o ronco do motor. Ó, entrou o carro na frente, com o caminhão na frente, ele já começou a diminuir. Já viu, manteve a distância. Esse carro também tem o Active Display, ou não, o Virtual Cockpit. Cada marca chama de jeito, a Audi chama de Virtual Cockpit. É uma tela de 12,3 polegadas, que você muda totalmente as configurações. Você vê mais mapa, você vê o consumo, você vê o rádio, o telefone. Tem bastante opções aqui, de como você visualizar. Pode pôr os relógios pequenininhos. É, bem legal. Ar-condicionado. O ar-condicionado é uma coisa que eu gosto muito nos áudios, começou no TT. É que tem o display informando o que que tá a temperatura, tudo, dentro do botão. É um 3-zone, esquerda, direita e a parte de trás, estão, controlam as temperaturas sozinhos. Cada um é independente. É, bem silencioso, funciona bem. Ele tem luzes aqui no retrovisor, que indicam que se tem carro do lado ou não. E o display aqui marca bastante coisa. Vamos aqui ao volante. O volante, ele é um volante de couro, revestido em couro. Ele tem, aqui do lado direito, um controle do volume. Os controles do telefone, para você falar, instruções, atender. Tem um botão que eu acho bem legal, que é um asterisco. O que que seria esse botão asterisco? É um botão que você programa aqui pelo painel, na central, o que você quer que ele faça. Então você pode pôr várias funções. Você programa o que você quer. Do lado esquerdo tem o view de você ver como que você quer o display. Você ampliar, no caso do mapa, o zoom. Mudar as funções aqui, que você quer que ele apareça. Atrás tem as aletas das trocas de marcha. Aqui do lado direito, a alavanca de troca, de ligar o limpador de para-brisa, etc. Tem um detalhe engraçado, eu fiquei procurando, eu não desligava a traseira. Ele tem um negócio aqui dizendo rear. Você aperta para frente, ele dá a impressão que liga, mas não. Ele liga aqui na pontinha da alavanca. Curiosidade. Do lado esquerdo tem a seta, o farol alto. O farol alto, nesse carro, ele tem o sistema automático. Você ativa ele, se ele detectar alguma pessoa, ele desativa o farol alto. Tem o botão do Line Assist, que mantém você dentro da faixa. Fica meio corrigindo, sozinho. E aqui embaixo tem o controlador de velocidade de cruzeiro. Tudo bonitinho aqui. Você pode também usar como limitador. Farol, farol de neblina traseiro, farol de neblina de chuva. Tem acendimento automático. É bem completinho. Na porta tem os espelhos, tem aquecimento para desembassar na chuva. É bem legal. Quatro botões do vidro e o controle do travamento dos vidros. A abertura do porta-malas aqui na porta também. Eu acho que o único ponto que a Audi ficou devendo, assim, de interatividade, ou a central multimídia muito boa, tudo, ela não é touch. Então, você tem que usar esse painel aqui, ó. Que é até legal que você usa a alavanca de câmbio como... Você usa a alavanca de câmbio como apoio. E tem uns atalhos aqui, volume, tem freio automático. E quanto custa? Esses preços atualizados agora em março de 2018. O Q5 vem em três versões. A Attraction, a Ambiente e a Ambition. Que é a que nós estamos. A Attraction é a versão de entrada. Ela custa R$ 244.990. Aí depois vem a Intermediária Ambiente, que já recebe ACC, vários itens. Custa R$ 274.990. E depois vem a Ambition, que é essa aqui que a gente está. Que recebe farol de LED, várias outras coisinhas. Por R$ 292.990. Uma coisa que é uma curiosidade. Todas elas usam o mesmo motor. Tem a mesma potência. O que muda realmente é o conteúdo. Acabamento, o carro e esses detalhes. Mas o carro é basicamente o mesmo. O desempenho é o mesmo. Se você achou pouca potência, ainda tem a SQ5. Que é uma versão que anda muito mais. E é isso, pessoal. Vamos lá. Esqueci. Me perdiram da outra vez. Deixa eu falar. Consumo. Só a gasolina, né? Esse carro. Ele está fazendo comigo, andando parte em estrada, parte na cidade. Uma média de 8,7 quilômetros por litro. É um número bom. Mas que... Poderia ser um pouquinho melhor, né? Vou fazer aqui. O... Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, faça os comentários. Se inscrevam no canal aqui embaixo. A gente... É muito importante vocês estarem inscritos no canal. Porque a gente quer atingir logo 10 mil. E se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, façam seus comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal! E a gente se vê no próximo vídeo. 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 E a gente se vê no próximo vídeo.